A saúde mental, no momento, há muito pressão na rua e mundialmente. A pandemia põe muito pressão na nossa comunidade e as consequências de estar aqui com muita gente com essa necessidade de cuidado mental. A AFP põe a base e o desenvolvimento que nós conhecemos sobre a saúde da saúde mental. E uma vez mais, para a AFP estar bem com o governo, tudo uma prioridade que a saúde mental merece. A saúde mental não só contribuiu no cuidado de nós, que tem necessidade direta para ele, mas também contribuiu na segurança e na totalidade. No momento em que você tem mais necessidade, está ficando tranquilo.